Olha só essa situação, gente. Uma mulher foi procurada por falsos agentes de um ministério para poder apresentar para ela uma questão de empréstimo. Como garantia, na etapa inicial, essa mulher deveria depositar para essas pessoas, para esses golpistas, podemos dizer assim, num caso que está sendo investigado pela polícia, o valor de um milhão de reais para que, em troca, ela recebesse um montante de 11 milhões. Para esclarecer mais essa história e trazer mais detalhes, vou conversar aqui com o doutor Carlos Eduardo. Doutor, conta para a gente como é que foi que chegou essa situação para vocês aqui na Central de Flagrantes de Goiânia. A Polícia Militar conduziu uma pessoa até a Central de Flagrantes sobre o argumento de que ele teria sido abordado em situação de porte irregular de arma de fogo e essa pessoa estaria na companhia dessa vítima, porque ela teria sido procurada para poder receber esse empréstimo nesse alto valor patrimonial em virtude da vítima necessitar desse valor e acabou sendo ludibriada, sendo convencida por meio de engenharia social. Engenharia, diga-se de passagem, bastante diferente das comuns, porque na maioria das vezes são feitas por telefone, por redes sociais. Os criminosos foram um pouco mais audaciosos e acabaram comparecendo até um determinado shopping da cidade, alugar um determinado hall, uma determinada sala, para poder convencer a vítima de que a situação realmente era real. Quando ela entrega esse dinheiro, faz a transferência desse valor tão alto, de um milhão de reais, ela acaba recebendo em garantia uma determinada quantidade de dólares, que eles afirmam que seria como se fosse uma garantia, para que no momento em que o dinheiro relacionado ao empréstimo efetivo, o restante montante do empréstimo, ela entregasse e devolvesse esses dólares. No momento em que é efetuado o pagamento desse milhão de reais, ela acaba caindo em si de quem teria sido vítima de golpe. Todos os indícios desses elementos é que eles estão fazendo esse tipo de golpe com mais pessoas. No ano de 2020, foi praticado o mesmo golpe em que a vítima sofreu um prejuízo de 700 mil reais. Eles identificavam como? Eles se passavam por agentes do governo, ou seja, um dos ministérios responsáveis, eles diziam que tinham contatos dentro dos ministérios, tanto do Ministério da Agricultura, um desses ministérios aí, para poder, dessas secretarias, para poder facilitar a questão da soltura do dinheiro. Então ficou alerta para as pessoas, para ter que tomarem cuidado, não terem uma certa malícia quando alguém procurar oferecer uma proposta como essa, né? Principalmente em época de final de ano, né? Que os criminosos estão todos afoitos para tomar dinheiro das vítimas. Então, tanto por meio de rede social, quanto por meio fisicamente, porque essa questão física, ela já é bastante antiga. Antigamente nós tínhamos o golpe do bilhete premiado, que é basicamente a mesma estrutura, a mesma engenharia social utilizada. E nesse período de final de ano, o pessoal está bem mais afoito para tomar o dinheiro das vítimas.